Para a Rose, que é psicóloga e sexóloga. Vamos falar sobre prevenções, o que nós podemos fazer para o final do ano. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Nani. Obrigada pelo convite. É sempre bom encerrar com chave de ouro o ano contigo. Pois é, importante, né? Porque agora é verão, corpos bronzeados, muita sensualidade, muita ficada. Meninas, é um tal de ficar hoje em dia, né? Eu não sou dessa geração de ficar, né? Minha geração era namorar, era mais sério. Mas tinha outros nomes, né? Não era ficar, mas era paquerar. Era paquerar antigamente, né? Tinha outras coisas. Antigamente, por isso que a gente está lá nas antigas, né? É, mas sempre teve, né? Mas é bom a gente saber direitinho também. Amizade colorida. Bom, este final de ano, principalmente carnaval, né? Pois é. Quando vai chegar, está todo mundo caliente, todo mundo bebe um pouquinho de mais. Bebe, perde um pouquinho a noção. A noção do que é certo, o que pode e o que não pode. E aí sobe o calor. Pois é, mas e aí? O que, quais os riscos, quais as principais doenças que surgem, que acontecem nesse período? Acontece, o governo faz muita campanha sobre o HIV, mas não é só isso. É, na verdade acontece em todos os períodos, né? Mas esse é um período que... Propício, né? Leva a isso. Mais propício, porque as pessoas realmente entram nesse esquema de festa, de carnaval, de final de ano, muitos encontros. Muito beijo na boca. Muito beijo na boca. Então, de fato, acaba tendo um descuido. E uma coisa muito bacana, que poucas pessoas sabem e têm conhecimento, é que o serviço público está distribuindo camisinha feminina. Que maravilha isso. É, e é muito bacana. Então, assim, a gente ouve, tem muito preconceito, né? Então, acho que é importante falar um pouquinho, porque fala-se muito... De quebrar o preconceito também, né? É, fala muito da camisinha masculina. Masculina, se esquece da feminina. Então, assim, hoje, na verdade, eu gostaria de falar bastante sobre a feminina, exatamente para ensinar como coloca, explicar quais os benefícios dela, porque é importantíssimo. Porque, assim, o HIV... Tem tanta doença, né? Tem pessoas jovenzinhas, muitos jovens. Outro dia saiu uma pesquisa... Tem tantas enfermidades. A hepatite. Hepatite. HPV, né? Que tem alguns tipos de HPV, que inclusive são aqueles propícios ao câncer de colo do útero. Então, tem que ter muito cuidado. E a camisinha feminina tem vantagem sobre a masculina? Ela é mais segura? Porque a gente sempre escuta falar aí, ah, estourou a camisinha. Na verdade, não dá para aferir em termos de segurança. Mas ela parece que ela é mais resistente. É, ela tem uma resistência com relação ao próprio atrito. Então, embora usa-se muito menos, então a gente não tem nem como avaliar qual que é mais resistente ou não. Mas, de fato, a feminina, ela tem aí algumas vantagens. Eu até trouxe uma. Posso mostrar? Então, eu vou mostrar. Vou até mostrar como que... Com o sexólogo, doutor Rose, as mulheres ainda têm preconceito, têm vergonha de adquirir uma camisinha feminina? Muito, muito. Então, assim, têm vergonha de carregar tanto a masculina, né? Que é a mais conhecida, o que dirá a feminina. Que, além de tudo, ela tem um aspecto que o pessoal brinca. Ah, parece um coador, de passar café. Muito esteticamente, ela é feia. Não que a masculina seja bonita, mas ela é mais conhecida, é mais divulgada, tem uma divulgação muito maior em cima dela. Então, a feminina... Vem nessa embalagem? É, vem nessa embalagem. É bonitinha para ficar na bolsa. Ela está sendo distribuída gratuitamente no serviço público. Maravilha. Então, tem aqui um pontilhadinho. Então, uma coisa muito importante, nunca abrir o preservativo com os dentes. Mania, né? Porque isso é muito comum, né? O pessoal tem uma... Já passa um monte de bactéria para a camisinha já, né gente? Não é nem bactéria, porque você corre o risco de morder... A neurótica, né? Passa bactéria, né? Você corre o risco de morder e furar o preservativo. E nem perceber. Nem usou e já furou, né? Depois... É. Aí depois engravida, mas eu usei. Aí nove meses depois... Ai, mas como com a camisinha feminina... Ou pega a doença, né? Bom, então, ela é muito simples, né? Vocês viram que eu abri aqui, muito simples de abrir. Chama-se Dela aí. Isso, Dela. Então... É, né? Vamos falar, né gente? Mas o importante é que é com relação à prevenção, à eficácia. Então, ela tem um anel... Olha, ela é bem larga. Então, ela tem um anel interno, numa extremidade aqui internamente na parte fechada e um anel externo. Então, como que coloca? Vai dobrar essa parte aqui. Então, uma forma legal é poder... Se a mulher estiver deitada, fica mais confortável para colocar o preservativo. Então, aqui... Mas é complicadinha, hein, doutora? É chadinha. Chadinha. Na hora de gastar, se você tiver muita intimidade... Olha, uma coisa bacana. O Maka vai tomar uma cervejinha e as vantagens, né? Você pode colocar antes. Ah, tá. Você sabe que vai ter aquele encontro. Você coloca em casa o preservativo. É importante também, né? Assim, chegar e... É, mas aí vai, vai. Por isso eu estou falando, já tem que ensinar a mulherada dando dicas. Mas aí vai a questão ali do clima, tem que brincar. Sexo não é uma coisa séria. Tem que ser uma coisa séria. Isso não ajuda. Não é, então... Uma coisa diferente. Pois é, aí vai do... Da sedução de cada um. Como colocar, como brincar, como introduzir. Então, você pode pedir para o parceiro... Para o parceiro colocar, brincando. Então, você dobra essa parte. Está o anel de dentro, na parte que é fechada. Aí você introduz aqui na vagina. E empurra com o dedo, para ela acomodar... Mesma coisa de um OB, né? É, lembra o diafragma, né? Que usava antigamente? É que esse aqui você vai acomodar no colo do útero. Está vendo aqui? Dá para pegar aí e ver? Estou vendo, né? Para essa câmera 1. Para essa câmera aqui, olha, com o Ed. O Ed tem cara que vai frisar bem essa aí, Ed. Pois é, ela fica aqui, olha, no colo do útero. Tá? Aqui é o útero, né? Então, ela vai ficar aqui acomodada no colo do útero. E aí, olha só que bacana, né? Parece estranho essa coisa pendurada do lado de fora. Nossa, doutora. Vamos falar, convenhamos que a masculina é mais bonita assim. Pois é, mas essa aqui é bem bacana. Pois é, mas as mulheres podem carregar a camisinha masculina, gente. Pode, pode. É, mas é que assim, a feminina está sendo distribuída. Isso é bacana, não. Então, assim, ela tem um material que... Ela é bem lubrificada, né? Ela é bem lubrificada. Sua mão está toda oleosa. É, bem lubrificada. Então, para fazer o sexo oral também, porque as doenças DST, doenças sexualmente transmissíveis, também se pega com o sexo oral, tá? Não é só com o sexo tradicional, pênis, vagina, não. Então, ela fica por fora, tá vendo? Então, tem como poder aí brincar, fazer o sexo oral, protegendo, ok? Não é, deve ser muito bom, não, mas... Desculpa, doutora. Mas como que vai prevenir? Ah, mas... Não tem aquela história, como é que eu vou chupar a bala? É melhor bala com papel do que sem bala? É. Então, na verdade, é uma questão cultural, né? Colocar na cabeça das pessoas a importância da prevenção. Sim, e o mais importante é o governo, tem que falar da campanha bonita do governo, que está distribuindo gratuitamente. Que está sendo distribuída nos postos. Tem idade? As mulheres podem chegar com qualquer idade e pedir? Como que está sendo essa campanha, doutora? O ideal é que tenha 18 anos para pedir. É, né? Vamos esclarecer. Porque é menor de idade. É liberada a quantidade de camisinhas femininas que você... Ah, eu não saberia te informar. Eu não sei te informar a quantidade que é liberada por pessoa. Certo. Mas é só chegar e pedir. Senhora Rosa, tem perguntas na internet. Nani, a pergunta é da Milene, de São Paulo. Doutora, essa camisinha, a gente não corre o risco dela entrar e não querer mais sair? Nossa senhora. Não. De maneira alguma, mesmo porque fica esse anelzão para fora. O que pode acontecer na hora da penetração é ter cuidado... Para um lado aí. É, para ela ir para o lado e não penetrar fora do preservativo. Então, isso é importante na hora que for ter relação. Mas tem que ficar segurando isso, doutora? Não, não, não. Porque a hora que... A hora que engatar o negócio aí... Engatou, aí vai embora. E uma coisa muito bacana que os homens relatam é com relação à sensibilidade. Não sei se isso escorreja, né? Deve ficar um... É, não. Eu... Malabares lá que você tem que fazer um contorcionismo segurando, né, gente? Não, não. Vamos esclarecer. Na hora, lá é muito tranquilo. A partir do momento que achou o caminho, vai embora. Então, assim, uma coisa que os homens relatam é com relação à sensibilidade. Eles gostam. Eles gostam muito. Porque tem homens que não usam preservativo, que se recusam a usar preservativo porque ficam com medo de perder a ereção, né? Alguns acabam ejaculando muito rápido porque não sabem como manipular, como colocar. Gente, nos dias de hoje os homens não sabem usar ainda. Nos dias de hoje, então, o que é muito comum o índice do HIV, de DST... Por causa da resistência ao uso de preservativo, que é um grande erro, né? E aí é uma geração que não está acostumada com preservativo. Então, homens mais velhos, né? Mais velhos, até a terceira idade. Geralmente, a melhor idade. Então, tem um índice aí bem alto de homens e mulheres também porque não é da geração... Mas se os homens na melhor idade, que é a terceira idade, não estão sabendo usar o preservativo masculino, as nossas meninas da melhor idade com certeza vão dar um banho nisso aí. Ah, com certeza. Certo. Tem perguntas, Baiana? Baiana, quando se fala dessa área aí da internet, domina a bomba, né? A Vanessa, ela quer saber por quanto tempo devemos deixar dentro da vagina. O tempo que durar, meu bem. Depende. Você pode colocar antes, você pode colocar em casa, né? É o tempo de uma relação, né? Você tira normal, troca. Aí, depois que teve a relação, que ejaculou, tem que retirar, tá? Então, foi lá. Teve a relação, ejaculou, segura aqui, aperta, né? Pra não vazar e puxa, tá? Normalmente, assim como se faz com a masculina. Teve a ejaculação, retira, que é pra não ficar escorrendo, né? Nossa Senhora. Ela tem perguntas? A Vilma, ela quer saber se ela já pode ir de casa com a camisinha dentro. Pode, já pode ir de casa com a camisinha. Quanto tempo você pode ficar com uma camisinha dessa antes do ato sexual? Assim, pra, né? Vai que vai encontrar, jantar, muito tempo também, né? Você tá com algo a introduzir, mas você pode ficar. Será que não sai? Não, mas sair não sai, porque ela vai tá... Será que não arrebenta, sei lá, na calcinha, não tem atrito? Não, 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 não. O que vai acontecer por conta da lubrificação... Tá falando assim, porque o fato dela, não sei, só se tiver indo encontrar direto, né? Porque você vai, você sai pra jantar, pra encontrar, já sai com isso de casa, já complica, né? É, não, não. Não perde a lubrificação? Não, porque a lubrificação interna vai manter, né? Se não teve nenhum contato aqui internamente, a lubrificação interna vai manter. Ô, doutora, e se a pessoa quiser ir no toalhete fazer xixi? Então, uma coisa importante também. Vamos esclarecer, gente. Vamos esclarecer dúvidas. Porque assim, o clitóris, logo ali, o comecinho, a uretra, ela tá aqui, não tá dentro da vagina. Porque tem pessoas que acham que o xixi sai pela vagina, não é. Então, ah, deu vontade, já tá com preservativo, se for o caso, é só pegar, pôr de ladinho e urinar normalmente. Não tem que fazer assim, normal. Então, mas dá pra se enxugar, normalmente, né? Tem uma aficionaria. Vamos lá. Alô, é? Alô, boa tarde. Boa tarde, com quem fala? Renato. Tá falando de onde, Rê? Eu falo de São Paulo. Bem-vindo. Quer fazer uma pergunta? Então, a minha pergunta é o seguinte. Eu gostaria de saber por que é difícil encontrar nas farmácias. Porque é muito raro, né? Na verdade, você encontrar isso. É, porque agora tá ganhando, meu bem. Tá gratuito, o governo tá fazendo uma campanha, tá nos postos, que a mulherada pode retirar. O homem pode retirar o preservativo feminino também? Pode também. Pode também. Boa dica. Por que que não encontra? O preservativo feminino, um dos motivos também, ele é caro. Claro. O preservativo é muito caro. Então, o comércio acaba não investindo muito. Você até encontra em algumas farmácias, mas de fato não é tão comum quanto a masculina. Tá? Mas, de fato... Você sabe até quanto tempo vai durar essa campanha, doutora? Não sei. Não sei. Deve ser até o carnaval, né? Ou fique pra sempre. A masculina, você sabe, que já é destruída há muito tempo, né? Por que não a feminina, né? E eu tenho a impressão que talvez a feminina fique também. Tomara. Tem mais uma pessoa na linha, doutora. Alô? Alô, hein? Com quem falo? Com a Isabel. Tá falando de onde, Bel? Osasco. Bem-vinda, querida. Pode fazer a sua pergunta. É. Nani, é que a doutora falou, sim, que ela fica encaixada no útero. E quem não tem mais o útero? Como que ela vai encaixar? Ok, boa pergunta. Na verdade, ela não fica encaixada no útero, tá? Porque o útero, ele é fechado. Ele não tem, assim, uma passagem direta. Para quem fez a esterectomia, que é quando faz a retirada do útero, geralmente eles preservam o colo do útero, que é essa partezinha aqui. A não ser que tenha tido algum problema e que tenha que ter tirado também um pouco aí essa parte do colo do útero. Mas, de qualquer forma, a camisinha, ela entra. Porque o que ela precisa é do canal, ela precisa da vagina para entrar e não do útero. Então, ela não fica encaixada no útero, ela fica encaixada no colo do útero, tá? Ela não entra no útero. Então, isso que é importante, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não fiz a esterectomia importante, essa pergunta foi boa. Então, ela vai, a importância dela é de entrar aqui na vagina, tá? E não no útero. Então, tendo ou não, se a pessoa tem a vagina, o canal da vagina, pode usar o preservativo tranquilamente. Doutora Rose, adorei você aqui, sempre bom te receber. Espero te rever muito em 2011. Já quero desejar um feliz Natal, um ano novo maravilhoso, nota mil, viu? Obrigada, obrigada pela oportunidade de divulgar o... Imagina, é sempre bom esclarecer dúvidas, né? Ajudar a orientar as pessoas que estão em casa. Então, o preservativo feminino dela já está nos postos, viu? A mulherada pode buscar o seu. Leva um documento, né? Porque tem que ter 18 anos para retirar o preservativo feminino. Faça bom uso, com muito juízo. Cuidado nessas festas de final do ano. E, se não tiver preservativo, não namore, viu? Muito cuidado. Presta atenção. Você tem que se precaver. O governo está ajudando e está a mulherada também. Tem que cuidar, né? Não deixar essa responsabilidade só para os homens. É verdade. Queria muito te agradecer. E, por favor, quero o seu Twitter, Baiana. Já está seguindo, doutora? Já estou seguindo, doutora. Sempre, né? O seu telefone é o seu Twitter. É o site também. O telefone é 3284-9025. E o Twitter é Rose Vilela, com dois Ls no Lé, F de faca no final. Nossa, é um F poderoso, né? Twitter.com barra Rose Vilela, com dois Ls, F de faca no final. É, Rose Vilela, F. Isso, de forte. De forte, melhor que faca, né, doutora? Rose, brigadíssima, viu? Obrigada, obrigada. Adorei.